Fala galera, beleza? É, eu tenho um grande problema. Eu nunca consigo entender muito bem quando uma mina está afim de mim ou não. Tem uma menina na minha sala, por exemplo, que acha que tá interessada. Mas como é que eu posso ter certeza disso? Quem nunca passou por isso, hein, Ed? É, eu acho que... Homem é idiota. Por mais que a gente gosta de mulher, tem cara que não tem a menor ideia de que as minhas estão afim de mim ou não. Eu digo isso porque já teve mina que virou e falou assim, ah, eu tô afim de você. Eu tipo, pfff, não tá? Ou você pode se fingir de idiota pra não tomar uma atitude em cima de alguém que tá afim de você. É, também é uma ótima desculpa, mas já teve casos que eu realmente não tava afim. Eu tava tipo, sei lá, tava jogando meu Pokémon. Mas tá acontecendo aqui, tipo, bota essa roupa, vai tá frio, tá ligado? Mas tem alguns sinais meio básicos que com o tempo e com um pouquinho de atenção você começa a entender. Contato visual. Por exemplo, você tá na balada ou você tá numa roda de amigo e tudo mais, aí você olha e vem a mina olhando pra você. Tipo, na night, você tá lá e tá a mina olhando assim, no fundo do seu olho, tá tipo, tá te secando e você vai pro bar, é. Você voltou e você olha e a mina ainda tá te olhando, ou você tem um círculo de amizades, ou na sala de aula você olha e a mina toda hora para, olha pra você e volta. Aí você chega nela e fala assim, tô cagado? É. Tem alguma coisa, meu, tem gente desgraçada, tá olhando pra minha cara, filha da puta, hein? Caraca! Vem pro pau, porra! Aí eu sempre falo que tem a dupla aí, que é a dupla de ouro, assim, a mina olhou pra você e sorriu. Cara, vai dar um oi. É a maior porta de entrada do universo da pegação. Olhou e deu aquele plim! E aí? E aí, tudo bem? Duas a três olhadas, sorriu, vai. Tipo, porque olhou uma, pode ser que você seja feio só, né? Caralho, cara feio, velho. Cara desgraçado, né? Mas a boca na natureza que tá aqui na balada. Duas, três, oi, ei, oi, tudo bem? No caso da mina, tipo, você já tem uma interação com essa garota, você pode perceber que se ela tiver interesse em você, ela vai começar a cercar suas redes sociais. É um pedido de amizade, depois ela vai curtir um, duas, três fotos, vai fazer comentários, fica esperto. Ela tá com interesse em alguma coisa a mais, né? Curtiu foto de mais de um mês atrás, dois meses? Tinha uma foto de dois mil e doze. Caralho, dois mil e doze? Como é que você me achou? Tava stalkeando. Cara, pra mim, curtiu três fotos seguidas, já ganha um oi ali na janelinha na hora, hein? Quer meter? Curtiu três, pra mim, é o melhor jeito de chamar a atenção aí, tá ligado? É, três seguidas. É, comentou, tipo, haha, como você é engraçado. Ela falou, eu sou engraçado, sabe? Um outro grande sinal é se ela começa a puxar muito papo com você. Quinta-feira à noite, você tá de bobeira vendo TV, chega uma mensagem falando, ô, e aí, tudo bem? E ela não tem muito uma coisa pra falar, mas ela só quer falar com você. Às vezes chama num Facebook, chama num papo, sei lá, em que redes sociais os jovens usam hoje no Snapchat. Então, às vezes, se ela começa a puxar muito papo com você, é porque ela quer conversar com você. Ela tem interesse, porque ela gosta de falar com você. É um puta sinal pra você começar a se aproximar um pouco mais dessa mina. A garota pode, muitas vezes, começar a chegar no seu grupo de amigos. De repente, tipo, ela nunca foi do rolê do seu grupo de pessoas conhecidas e tal. Ela começa a chegar, começa a chegar por um amigo, uma amiga de uma amiga e tal. Fica esperto. Se ela começar a chegar no seu grupo de amigos, amigas, e começar a estreitar a relação contigo, ela pode ter algum interesse em você. Às vezes você repara, tipo, eu sempre vou beber no bar da terça com uma galera, a mina nunca ia e ela começa a ir pra sempre estar perto de você e trocar uma ideia. Ou você tem um grupo de amigos que vocês vão jogar bola e a mina vai assistir todo dia você jogando bola. Ou ela tá afim de um amigo seu, ou ela pode estar afim de você. Ou ela é louca, porque ninguém vai ver os braços jogarem bola. Ah, vai. Menina essa cara. Vai, vai, vai. Faculdade. Tímido é dia. Vai, vai. Puxa. Ei. Várias coisas, cara. Atlética, essas coisas minhas se aproximam às vezes, cara. Entra no... Sete anos que eu jogo futebol e nunca nenhuma mina ficou mais de meia hora ali na frente. Porque você é ruim. Você é pato. Caleleiro. Sim, não. Caleleiro eu sou. Se jogasse futebol arte que eu jogo... Ah, Ronaldo aqui, ó. Ó, ó. Ó, Léo. Faço como ele tá vindo marrento pra mina aqui, ó. Tipo... Ei. Um outro sinal que acho que, se você não reparar nesse momento, você é um idiota, que é contato físico, velho. Você às vezes tá conversando com as pessoas... Eu encosto muito nas pessoas quando eu falo. Aí você tá conversando na garota, você tipo, botou a mão aqui, começou a fazer um carinho, a mina botou a mão de volta em você, ou você deu a mão pra ela, cruzou os dedos, fez um carinho na mão, começou a fazer um carinho de volta, talvez ela queira alguma coisa com você. Ou ela seja muito carinhosa. Mas talvez ela realmente queira alguma coisa com você. Então, percebeu que vocês começam a ter mais contato físico, puxa, abraça, fica de mão dada... Fica de mão, né? Fica de mão, né? Faz massagem na sala de aula, tipo, ah, vou te fazer uma massagem, deixa que eu faça em você... É tudo um começo. Pode perguntar, rola? Quer? É! Agora vou aqui no lugar da hora. Seria gostoso. Por último, começou a trocar ideia com ela e tal. Você começa a fazer aquelas piadinhas idiotas que nem os seus amigos curtem. E ela começa a dar risada, acha que seu papo é super interessante, seu papo de merda é super interessante. Cara, ela pode estar muito afim de você. Ha, 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 Léo! Como você é engraçado! Ai, Léo, só você, viu? Ah, minhas piadas de... De casa aberta, sabe? Me divirto tanto com você, Leonardo! Ai, é... E acho que o primordial é você olhar assim, a gente falou de várias coisas. Você entender se uma pessoa está afim de você andar é uma soma de várias dessas coisas. E as vezes as pessoas realmente acham você legal como amigo, e se você parar, tem muita coisa aqui que amigos seus fazem. Os amigos seus andam com você, fazem os mesmos coisas que você, dão risada... As coisas idiotas que você faz. É! Mas também as vezes tem um pouquinho a mais. E você também tem que dar esse primeiro passo. Pega tudo isso e entende, pô, ela vem aqui... Pô, talvez eu tenha que dar esse passo pra falar, ô, vamos pegar. Emite alguns sinais e veja se esses sinais, eles retornam pra você. E boa sorte. E se você gostou desse vídeo... Você curte, compartilha, se inscreve no nosso canal. Valeu!